E a Casa do Imigrante em São Leopoldo, um dos mais importantes museus da imigração alemã, está com as portas fechadas para a visitação pública devido a problemas estruturais. O que já serviu de abrigo para os primeiros alemães que chegaram ao Brasil, vai passar por sua maior reforma desde que abriu há 30 anos. Como o prédio é tombado, e é muito importante se manter então a conversação junto com o IFAI, que é do governo estadual, a gente fez esse contato e eles acharam que era interessante se manter o mesmo tipo de estrutura. Se possível, usar a mesma que tem, se não possível, trocar peças ou até talvez partes inteiras da estrutura do telhado para refazer ele. Depois de ficar um ano parcialmente aberta ao público, a Casa do Imigrante fecha suas portas de forma definitiva até a reforma. E no seu acervo, ganhou a companhia desses baldes para ajudar a parar as goteiras que caem do telhado danificado. Medidas estão sendo tomadas para a preservação do acervo. Falando em termos estrutural, em termos de acervo, também, nós, inclusive, já se recolheu, já tivemos o cuidado de recolher, principalmente, o que é muito perecível e que poderia se estragar, já levamos para o Museu Visconde São Leopoldo. Ainda não há data para o início da reforma, tampouco para a reabertura do espaço. Então, a gente vai fazer o processo.